Ei tudo Brasil, estou aqui do SESC, Brasileiras, emoções do Olímpio Tomei Grânio Você ainda está pensando em fazer a sua universidade, a sua criança, fazer a sua universidade, o seu latim Fazer a alegria da criançada, só você contratar Olímpio, irá ter festas Você vai ser lá, se o leite seguido, o Olímpio Tomei Grânio, a gente pode esperar É uma discadeira muito travestida, uma discadeira muito alegre para as crianças Você não vai arrepender, é você chegar e ligar no telefone 88049767 Chegaram muito bem em espírito, é só você contratar 88049717 com 225-6442 É lá que você vai encontrar pelo Verão da Festa, Vodemio Tomei Grânio Será muito atrativo, você fica pensando em um lugar e para tudo o que é dele É só você fazer um raconte ali também, Vodemio, todos os que estão lutando com a sua festa A única maneira que a Vodemio Tomei Grânio, a Vodemio Tomei Grânio, a Vodemio Tomei Grânio A Vodemio Tomei Grânio vai começar A Vodemio Tomei Grânio, a Vodemio Tomei Grânio A Vodemio Muitos de um litílio com o trabalho Ocho do Bode Tomei Grânio, a Vodemio Tomei Grânio A Vodemio Tomei Grânio Ocho do Céu A Vodemio Tomei Grânio Ocho do Céu Para abençoar cada um de vocês Eu trago Deus, 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 Deus Então muro difícil de viver Trabalho para ter uma vida melhor Sonho em um culto só Mas estou sempre amez com o pior Veja as pessoas desembaraçadas Um cantor todo ensinado, mas vivo sempre tocando em aviola, sempre animado. Aqui minha gente, eu estou aqui no SESC, trazendo aí as emoções do meu cantor, você que está aí pensando em fazer o seu aniversário, sua criança, fazendo o aniversário do seu neto, você que quer aí fazer seus empassos, sua casa, fazer seu casamento, só você que entrar no cantor, no cantor, você será muito bem servido, tá vendo? E eu também tenho camelás, cabalão, pula, pula, tem também o caoncel com seis cavalinhos, se você também quiser fazer um pacote também, tem a narração de tão luminidade que é ele, mas passa a narração também mais separada, se você quiser fazer um pacote só, a gente faz um pacote, entendeu? Bom, pode combinar, vai ser o meu camarada. Não, 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 não Vamos lá! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. E aí, moçada, galera de toda a região aí, estou aqui no Cainite e o Toro Mecânico fazendo aquela festa aí, você que está pensando em fazer o seu aniversário da sua criança aí, do seu filho, fazer o aniversário do seu neto aí, contratar Antônio Luiz da Trindade, Antônio da Trindade, fecha o feste, você será bem servido e com a graça muito espetacular, que é o Toro Mecânico, você pode aí, você está pensando em alugar em cana elástica, balão, se você pensar bem, você alugar só o Toro Mecânico, vai tampar todos os brinquedos aí, vai cobrir todos os brinquedos que você alugar, outros brinquedos, só o Toro Mecânico, vai ser um brinquedo muito atrativo, a minha nada gosta, a minha nada faz a festa, e qualquer idade pode montar no Toro Mecânico, de 1 a 100, não tem idade de montar no Toro Mecânico, é um atracinho muito vestido, você aí que está pensando aí em fazer a sua festa em rádio também, o seu casamento, o seu chubá, contratar aí o Toro Mecânico com lindidade, feste, festas, só vir para o governador vadares, que você vai achar, você será muito bem recebido, muito bem servido, bom, o meu telefone é 88049717, tem um tinto também que é 91056442, bom, você pode ligar a 24 horas lá, entendeu? Você será muito bem servido. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! ! Tchau. 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 Tchau.